A nossa palestra hoje vai ser sobre CTE e Window Function. Está sobrando um S ali. Erro de teclado. Nós vamos falar hoje sobre CTE e Window Function. Estamos aqui eu e o meu colega Breno. E a ideia é nós entendermos o que são esses animais estranhos. Muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não sabem o poder que está atrás do banco de dados. Nós vamos ver como isso facilita, não só facilita a vida, mas também como nós podemos ganhar em performance utilizando CTEs e Window Functions. Então, o meu colega Breno vai se apresentar. Bom dia a todo mundo aí, pessoal. Meu nome é Breno, como o Charles falou. Estou trabalhando com tecnologia há nove anos. Como DBA estou trabalhando há cinco anos na Vox Tecnologia. E a gente preparou essa palestra aí para vocês, para vocês entenderem como vai funcionar, como a gente pode ter um ganho de desempenho e assim por diante. Acho que vai ser bem interessante. Vocês vão gostar aí. Fui rude, né? Eu comecei a falar e não me apresentei, desculpa. Às vezes faz parte mesmo. Meu nome é Charles, Charles Batista. Eu sou o Tech Lead, Precona Tech Lead na Precona. O Postgres Tech Lead na Precona. Eu tenho trabalhado com Postgres já faz alguns 15 anos. Começamos a trabalhar... Eu comecei a trabalhar com Postgres ainda quando era a versão 7.4. Um negócio assim, faz uns dois, três dias atrás. Passei por algumas empresas, morei oito anos na China. Estou morando agora em Joinville. Provavelmente pelos próximos três, quatro anos. Vamos ver como é que fica. E como o Breno falou, como eu havia falado, a ideia dessa talk, a ideia da apresentação today, hoje é para nós falarmos um pouco sobre o Windows Functions. Não é isso? O que que são? O que que são? Para que que serve? E como é que nós vamos utilizar? Então, existem vários problemas quando nós estamos utilizando um banco de dados que nós, no dia a dia, tentamos resolver da forma mais simples. Não é isso? Um exemplo comum são os relatórios. Então, nós temos uma aplicação, inserimos milhares e milhares de dados naquela aplicação, e o nosso gestor vem e pede um relatório. A maioria dos relatórios, ou uma grande parte dos relatórios, nós podemos fazer com uma única consulta. Você faz a consulta, você mostra, exibe todos os dados, e a aplicação lê aquela consulta e mostra todos os dados. Alguns relatórios, eles são um pouco mais complexos. Alguns relatórios, eles exigem que a aplicação vá no banco mais de uma vez. É natural, faz parte. Só que aí nós temos alguns problemas. O primeiro problema é a performance. Quando nós falamos de performance no banco de dados, geralmente, quem sente o problema de performance é a aplicação. É o usuário lá da ponta, fala, cara, esse sistema está muito lento, eu não consigo acessar, eu estou emitindo esse relatório. Estou emitindo relatório, leva 30 minutos, um dia, para emitir o relatório. Não é isso? E aí, quando vem para a performance, nós temos vários pontos que podem dar errado. Nós temos o banco. O banco está muito lento, cria um índice. O índice resolve. Às vezes, nós podemos ter a aplicação. A aplicação vai lá no banco de dados, faz uma consulta e retorna um milhão de registros para exibir 10. Acho que ninguém viu isso. O que aconteceu? O DBA aqui, que vê lá a aplicação ir no banco, dá um select, asterisco, manda lá mil registros para a aplicação, a aplicação passa dois dias processando para exibir 10. Nós temos também problema de rede. Todas as vezes que a aplicação vai no banco de dados, ela perde um tempo. Se a aplicação não tem um pool de conexões, por exemplo, todas as vezes que ela vai ao banco de dados, ela tem que se conectar. O tempo de conexão conta. A autenticação, se for só a autenticação de banco, é um pouco mais rápido. Mas imagina se você tem uma autenticação por LDAP, por exemplo. O banco tem que ir no LDAP, perguntar, tem que validar. Então, sim, isso é um tempo. Se você faz um relatório onde a aplicação vai três vezes no banco, são três idas, três tempos de autenticação, mas vamos supor que a nossa aplicação evoluiu e nós temos um connection pool, um pool de conexões. Só que ele tem que ir no banco e voltar. Esqueça o banco por enquanto. Ele vai e volta. Se tiver uma rede local, a gente perde alguns milissegundos, ou microsegundos. Mas isso é tempo que vai para o final. Se ele precisa ir três vezes, já são o mesmo tempo perdido três vezes. Então, sim, nós vamos acrescentando esses tempos e acaba que o negócio fica muito lento. Seria excelente se, ao invés de termos que ir no banco três vezes, nós pudéssemos ir no banco uma vez. Nós ganharíamos todo esse tempo de autenticação, todo esse tempo de ida, e seria melhor ainda que se, quando fosse no banco, ao invés de gastar 30 minutos rodando a consulta, gastasse 30 segundos, ou 30 milissegundos. Seria excelente, não é? Seria maravilhoso. Eu lancei um desafio algumas semanas atrás, onde eu coloquei uma consulta para fazer um relatório. Falei, eu tenho essa estrutura de dados, são duas tabelas. É uma tabela Master Report. Então, sim, tinha o dado da tabela pai e a filha. E eu falei, olha, eu preciso fazer esse relatório, era um relatório um pouco complexo, porque tinha que mostrar toda a hierarquia, ou seja, a aplicação tinha que pegar o pai, a partir do pai pegar os filhos, a partir do filho pegar os netos, e a partir dos netos pegar os bisnetos. Então, sim, a aplicação tinha que ir quatro vezes. O desafio, o primeiro desafio era como você resolve com uma consulta. Eu quero uma consulta e não quero todos os dados. Eu tenho um error lá, eu tenho uma cláusula específica que eu quero mostrar. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é, essa única consulta que tem que trazer os dados nessa hierarquia, porque eu queria mostrar o ID do pai, o ID do registro, independente de ser pai ou não. se fosse o pai, ele tinha que, o pai ia mostrar só o pai, mas se fosse o filho, tinha que mostrar ele, o ID dele, e depois o ID dele e o ID do pai, e os dados do filho. Ou seja, tinha que mostrar toda a hierarquia. Um relatório normal, como a gente está acostumado. Uma consulta. O segundo desafio é, beleza, você conseguiu fazer uma consulta, consegue fazer essa consulta rodar em dois segundos? Eu recebi em torno de 50 respostas. Conseguia fazer a consulta e rodava em menos de dois segundos. A gente consegue fazer essa consulta rodar em menos de um segundo? Baixar de dois para um. A gente está dobrando a performance. Eu consegui 15 respostas. Dava para fazer. Eu falei, olha, a minha consulta que eu fiz aqui agora, olhando esse problema, ela roda em 500 milissegundos. Alguém consegue fazer uma consulta que roda mais rápida que a minha? Eu consegui duas respostas que fazia a mesma consulta, com os mesmos dados, no mesmo banco, rodar em menos de 100 milissegundos. Baixamos de dois segundos para menos de 100 milissegundos. Mas podia ser cache? Todas as vezes que a consulta era executada, a gente reinicializava o banco. Na verdade, todas as vezes, a gente destruía a máquina na AWS, porque também podia ser cache de disco, recriava a máquina e executava a consulta. E não tinha índice. Cláusula pátria do desafio. Não podia criar índice, além do que já existia, que era a chave primária. Nós optimizamos a consulta apenas com SQL. Sem criar índices, sem colocar mais memória, sem colocar mais CPU, sem colocar mais nada. E como é que a gente conseguiu essa mágica? Com Common Tables Expressions. Com CTEs. A gente consegue fazer uma consulta recursiva no banco de dados, onde ela vai fazer o loop. olha, você vai pegar o registro, ver se esse registro tem pai, ver se esse pai tem um avô, e subir na hierarquia. E é assim que nós conseguimos optimizar essa consulta. Então, como eu estava falando, benefícios. Podemos fazer consultas recursivas, podemos forçar a utilização de índices. Ah, detalhe. Teve um dos participantes que ele fez, deu uma chitada lá. Ele burlou, ele criou um índice, e aí quando ele mandou o resultado, o resultado estava em menos de 30 milissegundos. Eu fiquei impressionado. Falei, cara, assim, não é? Aí quando eu olhei, tinha um índice lá. Falei, não, não. Se fosse para criar índice, eu tinha criado, pelo amor de Deus. Isso não dá. Então, dá para a gente forçar a utilização de índices. O Postgres não tem índice, índice Hint. Ou seja, a gente não pode falar, olha, quero utilizar esse índice. Mas nós podemos, nós temos recursos para fazer isso, para isso acontecer. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa. Nós podemos simplificar a criação de consultas. Essa questão de simplificar esse relativo. Porque, assim, nós temos que reaprender a pensar um pouco. Como nós construímos, estamos acostumados a construir consultas que vão de cima para baixo. Às vezes, a gente tem que aprender, reaprender a pensar um pouco sobre como as consultas que são executadas. E tem vários outros benefícios. Aqui é um exemplo de uma CTE. Como é que ela... Uma CTE é recursiva. Porque nós podemos ter Common Table Expressions que não necessariamente são recursivas. Mas, nesse caso aqui, é um exemplo dela. Como podemos ver aqui, nós temos a questão da recursividade. Aqui, tudo que nós temos aqui nesse select, nessa primeira consulta aqui, vai ser executado. A primeira execução, e a partir dela, nós podemos iterar. Se esse indivíduo aqui me retornar 10 registros, eu posso iterar, e a partir de cada um desses registros, refazer essa consulta aqui. E vai passar como parâmetro. Lembra daquele relatório de complicado, que tinha que pegar o pai, o filho? Então, aqui eu posso pegar, por exemplo, todos os filhos. E a partir do filho, ver se ele tem pai. Esse pai, ver se ele tem o pai do pai, que seria o caso do avô. Então, nós vamos fazendo o recursivo. Ela vai voltando, nós vamos voltando de baixo para cima. E os dados que nós pegamos na primeira consulta, lembra? Toda aquela linha, nós podemos utilizar toda aquela linha como parâmetros para essa consulta. Nós injetamos aqueles resultados, aqueles valores como parâmetro para essa segunda consulta. E aí que está a mágica. E aí que é maravilhoso. E nós podemos fazer uma CTE dentro de outra CTE. Dentro de outra CTE, dentro de outra CTE, e aí você pede demissão, porque chega um ponto que também não dá, pelo amor de Deus. Vamos ter limite também. inclusive esse indivíduo que fez lá em menos de 100 milissegundos, ele fez duas CTEs. Uma dentro da outra. Ele fez a recursividade da recursividade. Me deu medo de dar um loop infinito lá e o negócio não sair. Mas dá para fazer coisas maravilhosas. Dá para fazer algumas mágicas maravilhosas. No primeiro momento, é um pouco complicado de entender, mas como eu falei, a gente tem que dar uma reaprendida como a gente olha para as consultas. Mas depois que você acostuma, você acaba virando igual esse cara aqui. A cada cinco consultas, sete ele usa a CTE. Aí quando você vai dar manutenção no negócio lá, você vai falar, caramba, bicho. O que foi que você fumou para fazer essa consulta? Pelo amor de Deus. Explica aí qual foi. Porque era um negócio bom, ou exótico, pelo menos. Então, agora nós vamos a alguns exemplos. E como eu falei, ele que geralmente faz as consultas. Então, é problema dele explicar como o negócio funciona. Eu não tenho nada a ver com isso. Breno, é contigo. Então, aqui, pessoal, a gente pegou o primeiro exemplo, e utilizando as próprias views de sistema do Postgres, a partir de uma determinada tabela, a gente saber as tabelas que dependem daquela e hierarquicamente saber as outras demais tabelas. Imaginar que a gente tem o exemplo aqui, e eu vou pegar aqui o SQL para poder mostrar. E se não funcionar, é culpa dele também, viu? Porque eu falei para ele, a gente não faz nada online, cara. Traz os PDFs, os PPT, mostra lá. Não faz, porque a chance de dar erro, cara, esse negócio de evento, de mostrar um, executando online no evento. e a gente está utilizando aqui uma base que colocou, e a gente vai querer saber a partir da tabela filme, quais são as tabelas que dependem dela. Pode aumentar um pouco a fonte, Breno, por favor? Aqui não, deixa eu botar no sublime. que aqui eu não consegui muito. Acho que tem outro, aí. Pronto. Aqui, quando a gente, vou pegar o output e jogar aqui. Aqui, como tem lá no exemplo, vocês podem observar, a gente começa com a cláusula with recursive, para determinar que aquela consulta vai executar uma recursividade, e a gente define ali quais são as colunas que essa CTE vai retornar com aquela consulta. Então, aqui a gente, vocês podem perceber que dentro dessa CTE, ela vai ter duas consultas, certo? Essa primeira consulta e essa segunda. A primeira, como o Charlie já pôde comentar, vai ser a consulta inicial que vai ser sempre executada e vai ser de onde a gente vai ter o ponto de partida para executar as recursividades, né? Então, aqui a gente trouxe quais são as tabelas e a chave dela, e aqui a gente executa a recursividade dentro dessa próxima consulta. Isso só utilizando as vezes o sistema do próprio Puxures. E com isso, a gente consegue retornar as tabelas que dependem dela e as tabelas que têm dependências das dependentes delas. Isso é um dos exemplos que tem lá. Vocês conseguiram entender, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? O irmão, ele falou que não entendeu nada. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Porque, como tem muita consulta aqui, se eu for sair explicando, cada consulta dessa aqui vai ficar um pouco complicado. O que é que eu posso, o que é que eu estou realmente explicando para vocês? quando a gente vai trabalhar com recursividade, com a consulta recursiva, a gente basicamente tem que preparar a consulta inicial, que é a nossa condição inicial para começar a recursividade e preparar a consulta que vai realizar a recursividade. Certo? Essa consulta aqui é a consulta que pega a condição inicial. Aqui eu estou pegando as chaves, certo? da tabela e pegando quais são as tabelas que dependem daquelas chaves. Certo? Aqui, por exemplo, eu estou pegando a APK da tabela e aqui eu estou vendo as chaves estrangeiras que fazem referente a essa chave primária ou chave candidata também. Certo? E aqui nessa segunda consulta, a gente implementa a recursividade, que nada mais é eu vou pegar a mesma lógica da consulta anterior, só que em vez de pegar a chave primária da tabela de firme, eu vou pegar a chave primária ou chave candidata daquela tabela que tem dependência da tabela de firme. E para garantir que ela não vai ser executada várias e várias vezes, se a gente tiver um auto-relacionamento, a gente utiliza esse condicional aqui para caso, vamos imaginar que hipoteticamente tem um filme que tem uma chave estrangeira para o próprio filme, que é conhecido como auto-relacionamento. Se a gente não estivesse fazendo esse condicional, ele iria sempre estar começando o filme, passando para o filme de novo e estaria sempre em um loop lá. Só mostrar um outro exemplo. Vocês lembram que eu falei que tinha a tabela pai, no caso aqui a tabela de metadatos, isso aqui é a nossa tabela pai. E aí nós temos uma tabela de objetos, isso aqui é a tabela filho. Até aí, nada demais. esse aqui é o relatório que eu quero. Olha aqui, olha, eu tenho o ID, eu tenho a hierarquia e aqui eu tenho a descrição. Lembram? Eu tenho o ID, esse aqui é o ID dessa linha, desse indivíduo. Esse 10 aqui, é desse ID, só que esse 10 é filho do 2. O 8 é filho do 4, que é filho do 2. quantas vezes você precisa ir no banco de dados? Não sabe a quantidade de herança que tiver na tabela. Esse é o problema que a gente resolve. Um dos, não apenas ele. Esse é um dos problemas que a gente resolve com o CTE. Eu preciso pegar o 9, o pai do 9, que é o 7, o pai do 7, que é o 1. E todas as informações, está vendo? Isso aqui é informação relacionada ao 9. Qual que é o nome do 9? Meta 9. Qual que é o total? Ah, detalhe. Eu somei quantos registros do 9 eu tenho aqui dentro. Esse total aqui é a quantidade de registros do 9 que eu tenho. Vocês estão vendo que tem zero aqui? Porque, na minha condição de soma, eu só queria somar os filhos. Os avós, os pais primários, eles não deveriam ser somados. É um relatório bem simples de ser executado. Trivial. Qual a gente faz? Todo dia. Esse era o desafio. Esse era o relatório. Aqui, inclusive, se depois vocês quiserem brincar, tem aqui, como inserir os dados, aqui é tudinho. Esse aqui, nós inserimos 10 milhões de registros nessa tabela. Menos de 500 milissegundos. Esse é o desafio. E tem uma especificação da máquina. Tem que ser aquela da AWS lá, que é 0800, aquela gratuita, que acha que você tem 1 giga de memória, meio núcleo de CPU. Então, essa é a especificação. Você não pode colocar na sua máquina que tem 64 gigas de memória, 128 CPU core. Não, aí até eu. E como o Breno estava explicando, beleza, tá, como é que se resolve? a gente pode vir aqui. Opa, opa, opa. Tem análise aqui, inclusive tem até em chinês, se vocês quiserem dar uma olhada depois aqui, tem também. Lembra que, se eu vi, é o problema de ter morado lá. Um país maravilhoso. Maravilhoso. Então, como é que a gente constrói aquilo ali? Como é que a gente constrói esse relatório? Como o Breno falou, a gente tem que começar com a consulta simples. Essa aqui é a consulta básica, essa aqui é a consulta fundamental. Qual que é a minha restrição? O que é que eu preciso na consulta fundamental? Eu quero começar pelos pais, eu quero começar pelos filhos. O que é que eu preciso na consulta fundamental? Lembrem que quem tem a chave é o filho. O filho tem a chave para o pai. não é isso? Então, se eu pegar todos os pais aqui, ou seja, os pais que não têm o relacionamento zerado, que está vazio, está nulo, eu já consigo pegar os três pais lá. Vai aqui, essa consulta fundamental, essa consulta, a primeira consulta, ela vem trazer os IDs dos pais. Aí, o que eu faço? Eu faço um loop. Para cada ID, eu vejo aqueles que têm a coluna pai com aquele ID. A gente já constrói a primeira hierarquia, a primeira linha de hierarquia. Eu posso fazer um loop desse indivíduo também para construir a segunda e a terceira e quantos tiverem até chegar ao total. Olha o que eu estou contando aqui. O meu count está aqui. Podemos? Então, essa consulta inicial, olha, essa aqui é a de dois segundos. Isso aqui é pode ser melhorada. Lembra que a meta é menos de 500 milissegundos. Então, aquela consulta lá já retorna isso aqui. Está vendo? Retorna isso aqui. Pode? Qualquer dez contas, a gente aumenta mais dois pontos de fonte. Melhorou? Nada. Opa, acho que a gente aumentou. Fui para onde? Fui para onde? Agora eu. Aqui, olha. Isso aqui é o resultado parcial daquela consulta. A gente precisa continuar. É isso? Aí, o que a gente faz aqui? Eu já peguei aquele indivíduo e joguei para dentro. Olha aqui, que essa aqui é a consulta fundamental. Primeiro, a consulta de cima é a consulta fundamental. É isso? Então, olha, o que eu preciso? Todos aqueles indivíduos cujo parent é nulo. Ou seja, os pais iniciais. Com os IDs dos pais iniciais, eu pego ele aqui. Está vendo que eu faço um join e eu dou um nome para essa consulta. Esse cara aqui é o nome que eu dei para esse indivíduo. Agora ele vira tipo uma tabela virtual. Eu pego essa tabela virtual e faço um join aqui. Está vendo que eu estou fazendo um join com ele aqui? E pego o ID, que é no caso o parent desse indivíduo aqui, dessa consulta que eu estou fazendo agora, que é o ID da consulta inicial. Já temos o nosso primeiro relacionamento. Agora nós já podemos fazer essa recursividade. Essa é a hierarquia. Aqui embaixo, no meu caso, eu faço o... Deixa eu ver se eu já fiz... Não, aqui eu ainda não fiz o count. Então, isso aqui é o que a gente retorna. Está vendo? Olha, eu retornei. Os pais iniciais, eles não têm parentes, eles não têm pais. Aí depois, cada um indivíduo aqui. Mas a gente precisa continuar a recursividade. Não é isso? Vamos lá. Olha que o negócio está começando a ficar grande. Você lembra que teve um indivíduo que falou que simplifica, né? Simplicidade é relativa. Tudo na vida é relativa. Então, olha aqui. Aqui ficou grande porque eu gosto de fazer o negócio bonitinho. A gente gosta de fazer o negócio bonitinho. Então, era uma linha só, estava ruim de ler, a gente colocou em várias linhas. Porque a gente não fez nada de diferente. A única coisa que a gente fez foi isso. Outra coisa é que alguns campos aqui, eu quero forçar, ter certeza que ele vai ter esse tipo de dados, porque eu vou utilizar esse dado depois. Então, isso aqui é só a sugar fit. só incrementando. Vocês lembram que eu coloquei aquelas tipo chavinhas? Então, eu coloco aqui na consulta também, porque eu queria mostrar um negócio bonitinho. Porque, pô, só mostrar um negócio lá é feio, né? É um relatório. E eu não quero que a minha aplicação tenha trabalho nenhum. Eu quero que a minha aplicação simplesmente leia o resultado disso aqui e mostre na cara e fala, cara, tá aí, ó. Isso aqui é o resultado. Isso aqui, ó, pode cuspir. Isso aqui é o resultado do select. Aquele negócio montado bonitinho, com pai, filho, neto, bisneto, já é o resultado do select. Montou lá. Isso aqui eu só montei. E aqui embaixo, eu faço o quê? Eu pego tudo que está lá em cima, eu ainda posso manipular tudo que está lá em cima. Lembra que todo esse recursivo aqui, ele virou uma tabela virtual. Eu pego essa tabela virtual, faço um select aqui, ó, dei um nome qualquer para ela, faço um select aqui e mostro. E está aí. Eu posso dar um order by, eu posso contar aqui agora, já que eu tenho esses indivíduos, eu posso fazer o que eu quiser. Aqui vai indo, vai indo, vai indo, até chegar no resultado final que a gente tem lá, onde a gente pode fazer o que a gente quiser. Esse é o poder da CTE. É por isso que quando a gente fala que a CTE é extremamente poderosa e pode facilitar muito a vida e ganhar muito em performance, vamos contar lá, de dois segundos, de dois mil milissegundos, nós baixamos para 500 milissegundos. No caso, baixamos para 100 milissegundos. São duas ordens de magnitude, ou três, duas, ou uma, nunca lembro desse negócio aí, mas são ordens de magnitude. Quanto de dinheiro em hardware você precisaria para fazer isso aí? Para escalar o banco de dados, vamos colocar mais memória, vamos colocar mais CPU, porque hoje tudo na vida põe mais memória, põe mais CPU, está barato. Chega um momento, você está lá com um tera de memória, 356 núcleos de CPU, e com problema de performance, que foi num trabalho que a gente fez para um cliente. Cada nó do cluster deles tinha 1.5 tera de memória. Eu não sei se a minha aplicação rodaria com 1.5 tera de memória, acho que você perderia no começo. É tanta memória, que elas chegaram e falaram, ah, não, eu não vou conseguir chegar no final desse bagulho. Cansei, irmão. E estava com problema de performance. Aí você imaginar, não, uma aplicação dessa, os caras devem ter, sei lá, uns 50 tera de banco de dados, o banco cabia em memória. E estava com problema de performance. Ia adiantar pôr mais memória? Eles foram colocando, até chegar o momento que o banco cabia em memória e não resolveu o problema. Imagina o tanto de dinheiro que eles poderiam ter economizado com coisas simples. É isso que a gente fala, em economizar dinheiro fazendo a coisa correta, é isso aí. Sim? Aí você colocou uma restrição complicada. Eu ia falar, conversa com o DBA, não é uma brincadeira da parte. Existem, de fato, a consulta em si não é complexa. A forma de pensar na consulta é complexa. Porque se você parar para olhar, não tem nada de mais em cada uma das consultas. Nós temos três consultas aqui, não é isso? A primeira consulta é um select com o where que é parent is not new. Só isso. Essa é a consulta. Extremamente simples. Não tem como simplificar. A não ser que seja um select asterisco sem o where crawl. Mas tirando isso, não tem como simplificar essa consulta a mais. Está vendo aqui? Ela é extremamente simples. Esses testes, esses negócios aqui é só porque eu quero dar um cast nos dados. Só isso. Eu faço um union. Aqui também, se você ignorar que isso aqui é só para mostrar um negócio bonitinho, aqui é só uma consulta com o join. as consultas em si elas são simples. Na maioria das vezes. Esse cara aqui é louco. Esse cara é louco. Então, se não, as dele não contam. Aí, aí você tem que conversar com ele, que nem às vezes nem eu entendo. Então, assim, e olha que eu já trabalho com isso há uns dois dias. Então, assim, no geral, as consultas são simples. Você tem que entender o mecanismo da consulta. Você tem que entender que a primeira consulta é a consulta base. é o que vai te dar a base de tudo. Essa aqui seria a consulta que a aplicação iria no banco de dados a primeira vez. O primeiro select da aplicação. Cara, eu preciso pegar todos os pais. Dou um select e pego todos os pais. Se você pegar todas essas consultas individualmente e rearranjar, você consegue executar na aplicação. São bem simples. Então, assim, a primeira consulta, eu vou lá, pego todos os pais. Beleza, agora eu tenho que dar um loop. O que você faria na aplicação? Eu colocaria no while ou no for loop, que é o que esse cara faz. É um loop. Aí ele pega, a gente pega os IDs dessa primeira consulta. Com os IDs dessa primeira consulta, você executa a segunda. Aí na segunda, qual que é o error da segunda? O pai que tem esse ID. Aí ele executa e retorna os dados. Aí você loop, faz um outro loop e retorna. Olha o trabalho na aplicação. A aplicação para cada daqueles três pais iniciais, ele teria que abrir uma outra consulta no banco e trazer os dados, trazer os filhos. Vamos supor que tenha dez filhos só. Dez vezes três já são trinta consultas. Vamos supor que esses dez filhos, cada um tenha mais dez filhos, ou seja, dez vezes três. Então, assim, é exponencial. Imagina a sua aplicação abrindo essa quantidade de consultas para cada relatório. Imagina você ter cem usuários e cada usuário exibindo o mesmo relatório. você vai precisar de um tera de memória, não vai dar, cara. Entendeu? Olha a concorrência, hein? Subqueries? Essa é uma pergunta profunda. que é o seguinte, não tem problema em utilizar em subqueries. Na verdade, tudo que está no banco é para você utilizar com parcimônia. Aprendi essa palavra semana passada. Até que, enfim, consegui um lugar de usar. Eu sabia que ia ser útil. Mas usar com parcimônia, usar com critérios e cuidados. O pessoal fala, ah, não use pgsql. Claro, existem problemas que você, é inerente, você precisa, assim, é muito mais rápido, rápido em termos de desenvolvimento e em performance de banco você utilizar. Mas você não vai colocar um pgsql para todo mundo. Então, é o seguinte, uma subconsulta, ela vai criar uma tabela virtual. O CTE também vai criar uma tabela virtual. Entendeu? Elas, geralmente, onde você utiliza outra, é a questão do problema que você está querendo resolver. No caso aqui, o mais trivial, mais simples de explicar, é a questão da recursividade. Tirando a recursividade, em 75% dos outros casos, você consegue resolver com subconsulta. Entendeu? Aí, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção também é na capilaridade do teu dado. Dependendo de como teu dado está organizado, dependendo de como o teu modelo de dados está organizado, uma subconsulta pode rodar mais eficiente do que uma CTE. E qual que é a forma de dizer? Só rodando com o X-Plane. O X-Plane é o teu amigo. Ele vai te dizer, ok, eu criei uma, duas, três tabelas virtuais, eu fui no índice, não fui, aquela coisa toda, então ele é teu amigo. Nos casos comuns, você consegue trocar um pelo outro na grande maioria dos casos. Qual que é o melhor? O melhor é o que o teu dado roda mais rápido. Não tem uma regra, ah, não, a CTE vai sempre resolver o teu problema, todos os teus problemas. Não, não vai. Sim, sim. Não necessariamente. isso aí é trabalho do optimizador de consultas. O que que acontece? Essa consulta que você manda para o banco de dados aqui, ele não necessariamente vai executar da forma que você mandou. Às vezes você quer pegar os dados de uma tabela, pegar primeiro os dados de uma tabela, o optimizador dá uma olhada lá nos índices e vê que a cardinalidade daquela tabela é muito grande. E vê que tem um outro índice que tem uma cardinalidade melhor. O que que ele vai fazer? Vai utilizar, talvez começar com uma outra tabela. Quando você utiliza a CTE, dependendo da forma que você escreve aqui, você viu que aqui, eu termino com o select pelo lado de fora, porque aquele meu select lá é para contar. Ele vai contar a todo mundo. O indivíduo que usou o índice lá, ele colocou o count dentro da CTE. na minha, da forma que eu escrevi, com o índice, a diferença de tempo era insignificante. Era tipo de 100 milissegundos, 102, então sim, era praticamente a mesma coisa. Provavelmente, só a escédua de CPU. Tempo de CPU que, dependendo do momento que você rodava, usava mais ou menos. No caso dele, não. No caso dele, de fato, utilizava o índice que ele tinha criado. Como ele contava lá dentro, contar, o índice era muito menor do que a tabela. Então, pelo fato dele ter feito a contagem dentro da CTE, forçava o banco a utilizar o índice, porque era muito mais eficiente. E os testes foram feitos com PG-14. Então, assim, dá, dá para a gente forçar. Mas aí, é exercício. Você construir, eu gosto de trabalhar de uma forma metódica. Resolva o problema. Resolveu o problema? Beleza. Optimiza a solução. A solução pode melhorar? Pode. Essa agora, pode melhorar? Pode. Você vai sempre ver uma forma de melhorar. Mas resolva o problema, depois você otimiza. Depende do problema que você está querendo resolver. Por exemplo, aqui eu estou querendo contar. Eu não consigo dar um offset lá dentro, porque eu quero contar todo mundo e exibir. Então, nesse problema, nesse problema específico, o offset tinha que ser do lado de fora. Eu teria, por exemplo, vamos ser que eu retornasse mil registros aqui e eu queria paginar de 10 em 10. Se eu colocasse para paginar de 10 em 10 lá dentro, ele iria ler os 10 primeiros, contar apenas aqueles 10 primeiros. Então, o meu resultado seria errado. Então, eu preciso contar todo mundo e depois paginar. Neste problema. Existem problemas que dá para você paginar lá dentro. Sim, isso. Que nesse caso é o que eu quero. Se for, vai. Não sei se eu vou lembrar da segunda e depois responder a primeira, mas qualquer coisa você pergunta de novo. Não usei muito. Vou começar pela segunda. Não usei muito a L3, então, eu não tenho muito o que comentar. Você chegou a usar a Brano? Então, eu, por experiência, eu não tenho muito. Eu conheço a extensão, conheço os problemas que ela resolve, mas não tenho conhecimento suficiente para comentar quais outros problemas. A gente poderia ser interchame de aves, se a gente podia trocar um pelo outro ou se seria mais eficiente ou não. Então, eu, infelizmente, não conheço. Qual que era a primeira? De materializar. Ah, tá. Então, a questão de materializar. O que é materializar? não, para todo mundo. Também, para você, você sabe o que é materializar. Não. basicamente persistir. Só que, então, o seguinte, materializar ou não, não necessariamente depende da versão, mas depende do parâmetro que você tem para o tamanho máximo de tabela temporária em memória. Então, se você tem uma tabela, se você tem um parâmetro para tabelas temporárias em memória muito grande e as suas consultas geram tabelas temporárias pequenas, elas não vão ser materializadas. Porque aquela consulta para aquela conexão cabe no espaço armazenado em memória. Agora, se você tem um limite de um gigabyte, por exemplo, de tabela temporária, excedeu, ele precisa continuar criando tabela, popular a tabela temporária. Várias consultas, inclusive, não necessariamente consultas relacionadas a subqueries. Algumas consultas são muito mais eficientes para o banco criar tabelas temporárias. Por exemplo, quando você está fazendo associação de índices, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um... Deu branco agora. Ele cria um índice um bitmap. Então, para fazer um bitmap, você precisa de ter aqueles mapas. Ou então, quando você vai utilizar um índice, uma função de hash. Você tem uma tabela muito grande onde ele vai pesquisar naquela tabela e você não tem um índice. Então, ele utiliza um hash para deixar a consulta mais rápida, inclusive paralelizar. Aquilo ali são tabelas temporárias. Se elas não cabem todas em memória, se uma tabela não cabe tudo em memória, ela tem que ser jogada para o disco. Isso vai impactar na performance. Porque tudo que sai de memória que vai para o disco, você vai impactar em memória. Lembra de uma coisa, um ponto fundamental com a CPU é que a CPU não consegue trabalhar nada que esteja em disco. Tem dois problemas básicos aí. O primeiro é que a CPU não tem conexão física, não tem um fio que liga a CPU para o disco. Não tem conexão. Elas ficam em locais diferentes, isolados fisicamente. Quem tem conexão, quem tem acesso ao disco, independente de ser magnético, de ser SSD, é a memória. A memória tem um controlador onde ela tem acesso ao disco. Todas as vezes que a CPU precisa fazer alguma coisa, o que ela faz? Ela manda uma requisição para a memória, ela vai lá, pega os dados em disco, joga em memória, e aí a CPU consegue trabalhar. Aí já vai ficar mais caro. Mas pode fazer. Pode fazer, pode fazer. Tem que olhar o plano de execução. Tem que olhar. O plano de execução é o teu melhor amigo. Já está a terra na conta. Mas pode perguntar. Manda ver. Manda ver. Manda ver. Manda ver. Manda ver. Acho que não, porque só falta mais 15 minutos. Pergunte, pergunte. Pode, pode. Novamente. Tudo pode ser feito desde que planejado. Existem problemas que para você resolver, a CTE vai ser a melhor opção, inclusive um delete. Às vezes você vai remover dados hierárquicos. Você precisa, por exemplo, você tem uma chave primária do A para o B, para o C, para o D, então você não tem um cascade. Você tem que pegar todo mundo, resolver, remover do D, do C, do B, do A. Ao invés de você mandar quatro, você abre uma transação só, faz tudo lá na CTE e depois dá um commit. Imagina se você estivesse fazendo na aplicação. Abrir a transação na aplicação, manter aquela transação aberta na aplicação, pega os dados, remove, volta, remove, volta, a chance de dar erro ao problema, nesse caso específico, nesse exemplo específico, é maior. Aí já é outro problema. Na verdade, existem complicações. sempre rodem a homologação, nunca executem primeiro em produção. Bom ponto, bom ponto. Vamos lá que a gente só tem 15 minutos e o Breno não falou nada. Foi mal, Breno, desculpa aí, pode continuar. A Windows Function, conhecida também como função de janela, ela serve para diversas coisas. coisas, né? Eu acho que o grande ganho que ela dá para a gente é principalmente na emissão de relatórios, a gente pode também realizar, o colega falou sobre fazer paginação, a gente pode utilizar ela para poder conseguir fazer em uma única consulta, saber a quantidade de registros para poder preparar uma paginação pelo código e limitar a quantidade de registros que eu estou trazendo para poder realizar essa paginação. Então, tem diversas diversas utilidades para ela, né? E eu acho que o grande ponto diferente da Windows Functions é que elas, você pode utilizar funções agregadas sem realizar, ter que agregar aquele teu dado no resultado da consulta, né? Por exemplo, vamos imaginar agora com o exemplo da grid, que eu quero saber a quantidade de registros que tem na grid, mas eu quero trazer os 10 registros e não quero agrupar, porque senão ele só vai me trazer o único registro com a quantidade, certo? Então, o que a gente poderia fazer, faria em duas consultas, que seria contar a quantidade de registros na tabela e depois selecionar os 10 registros, nós faríamos em uma única consulta, que nessa consulta retornaria a quantidade de registros e aqueles 10 registros selecionáveis, e aí a gente começaria a trabalhar com a questão do limite, offset, para poder fazer essa questão de paginação. aqui, eles implicam de uma forma bem clara a diferença entre as funções agregadas utilizando Windows Functions e utilizando a própria agregação. Utilizando a Windows Functions, ele vai retornar aquela função, o retorno da função agregada naquela linha compatível com aquele registro, e se eu agregar, ele vai retornar de acordo com a minha agregação aquela quantidade de linhas esperadas. E aí, tem os benefícios, e aí a gente pode passar, como já falei um pouco dos benefícios, acho que a gente pode passar para alguns exemplos. Deixa eu ver. Vamos lá. Cadê? É uma única consulta retornar, por exemplo, itens para as grids, retornando os dados para realizar a paginação. na nossa estrutura de dados aqui, a gente tem uma, basicamente, é uma estrutura de dados que a gente pode fazer aluguel de filmes, né? E aí, a gente, nesse caso aqui, a gente está trazendo os dados para poder montar em uma grid com o nome do consumidor, a data que foi locado o filme, o título, em que loja foi, e se foi pago ou não. Certo? E aqui, para poder fazer essa paginação, a gente utiliza o limit, o offset, e aqui, a gente está utilizando uma função agregada. Vocês podem ver que a gente está utilizando a função count para contar a quantidade de registros, né? E aqui, é onde começa a partir das funções de janela, a partir dessa cláusula over. Certo? Se a gente voltar um pouquinho na sintaxe lá, que eu acabei explicando, aqui, a gente seleciona as colunas, né? O que você está dando para todo mundo ver? Está dando, pessoal? As colunas, aqui tem a Windows Functions e a função, Que você vai utilizar. E aqui tem a... Como você vai realizar, né? Se você vai particionar aquele dado, se não vai, se você vai realizar um particionamento e ordenar aquele dado ou não, tá? Que a gente pode realizar isso. Vamos imaginar que a gente tem aqui o filme e vai querer saber a quantidade, trazer os filmes de uma determinada categoria e retornar a quantidade de filmes para aquela categoria. Então, a gente pode utilizar o particionamento para poder fazer a contagem pela categoria. Então, a gente utilizaria o Partition By, certo? Para poder realizar esse tipo de contagem, por exemplo. Se vocês observarem na consulta, a gente não está utilizando nenhuma condição de partição porque eu quero saber a quantidade de filmes que estão abertos, certo? Então, eu não faço nenhum particionamento dos dados daquela contagem. E aqui, a gente está trabalhando para retornar 20 registros lá na grid. Se vocês observarem também, vocês vão ver que nós estamos utilizando o Count e não tem nenhum Group By. Não é isso? Então, a ideia dessas funções de janela é você ter, como o nome diz, você ter uma janela de dados e dentro daquela janela de dados você vai aplicar essa função. Então, o problema que ele está resolvendo aqui é o seguinte, ele quer contar, ele quer fazer o select, ele quer mostrar o resultado do select, mas para aquele resultado ele quer continuar contando e para cada linha mostrar o resultado. Então, se você fosse utilizar um Group By, ele iria agregar todo mundo, talvez você teria uma linha só para os dados repetitivos. Essa é uma das grandes vantagens, porque você opera dentro daquela janela, daquele universo de dados. Aqui, para exemplificar, vou tentar acessar via linha de comando para poder conseguir maximizar e vocês verem melhor o resultado. É por isso que eu não gosto de fazer esses negócios online, agora nem o banco está conectando mais. Está conectando, porque eu estou botando o nome errado. Está vendo? Agora até o nome o cara errou. Fique nervoso não, homem. Vou aumentar um pouquinho mais, Bruno. E aqui? Aumento mais um pouquinho? Só mais um pouquinho. Aí, aí, deu. aqui, a gente retorna essa contagem para poder fazer a paginação lá e poder, por exemplo, trazer página 1 de tantas páginas e assim por diante. E aqui, apesar de estar trazendo apenas 20 registros, ele está me mostrando que tem 3.742 registros nessa situação. Se a gente fosse utilizar só a consulta interna, ele vai mostrar aqui que tem 3.742 registros. Aqui, até acabar. Então, vamos voltar. Pergunta. Pode utilizar o whole number, o rank e fazer uma ordenação. Obrigado. Só não quero tomar muito tempo de vocês. Mas um caso que eu gosto bastante de usar, o pessoal normalmente faz o quê? Eu tenho um conjunto de dados e eu preciso pegar a última ocorrência daquele grupo. O pessoal normalmente vai lá e faz o quê? é uma subcarry para pegar o max lá e depois faz a comparação. Eu gosto bastante de utilizar o over ali, o partition by já também, o window function, para trazer esse resultado junto já e aí eu faço uma outra consultinha embaixo só pegando eu só quero que os dois forem iguais ali. Então, elimino o uso da subcarry ali e já facilita também bastante. Só uma dica aí para o pessoal. É um ótimo exemplo. Obrigadão. Aliado, aí você poderia utilizar, por exemplo, até o whole number e fazer uma ordenação, por exemplo, de forma decresente no ID e selecionar a primeira ocorrência. Por exemplo, aí seria inversamente a última ocorrência. E aqui a gente tem outro exemplinho que a gente pode utilizar. Não sei se alguém de vocês já conheceu que quando a gente pode utilizar uma função agregada tem uma cláusula chamado filter. Alguém já conhece essa cláusula? Essa cláusula a gente pode utilizar para dentro da função agregada fazer um filtro. É basicamente um R dentro da função agregada. Vamos dizer assim. Eu quero contar a quantidade de registro de uma categoria específica, só que eu quero listar todas as categorias. Então, eu posso botar lá no count um filter e realizar essa seleção. Vamos dizer assim. tem um exemplinho aqui, deixa eu pegar para vocês visualizarem. Deixa eu ver se é isso. Bem simples. Vocês estão vendo que isso está piorando, não é? Vocês estão vendo que CTE e Windows Functions ajudam muito a simplificar os negócios. Quando não trabalha com o Breno. Só para deixar isso pior. Não, mas simplifica. Ah, não estou achando aqui. Melhor passar. Fique nervoso não. Você ainda tem três minutos. Não, acho que eu não estou achando não. Acho que eu não coloquei nenhum exemplo com o filter não. Mas a gente pode fazer um agora específico. Se trazer o negócio para executar já não costuma dar certo. Imagina fazer aqui, cara. Qual a chance? A plaquinha já mostrou ali. Um minuto só. Agiliza. Vamos nesse caso aqui que a gente utilizou. Vamos fazer a contagem que a gente tem para uma loja específica. Fazer o count. Vou fazer um count aqui. Certo? Utilizar o filter para o history 2. Aí a gente coloca aqui o R e diz qual é o filtro. Como aqui a gente está denominando isso de history, então a gente vai utilizar history. eu vou maximizar, tá, pessoal? Por favor. Agiliza que tem menos de 30 segundos. mas sem pressão. Eu não estou querendo pressionar nada não, isso é só para informativo mesmo. Aqui tem um exemplo utilizando o filtro. Nesse nosso exemplo só tem duas lojas, tá? Então... Você pode mostrar a consulta, Breno? Posso. Por favor. Isso. Eu acho melhor mostrar no subleme, né? Não, não, tá bom. É só mostrar aqui, ó, só. Aqui vocês podem ver que dentro a gente pode estar realizando um filtro dentro da contagem, né? A gente está selecionando a contagem especificamente para um parâmetro. E aqui ele funciona como R normal. A gente pode utilizar mais de um acondicional também. Então, é isso. É isso, pessoal. Muito obrigado. A gente acabou com o tempo. Qualquer pergunta vocês podem fazer para ele. Obrigado.